E aí galera, mais um vídeo aqui no canal, já é 07 na área Hoje eu vou falar um pouco sobre alguns personagens aí da Marvel, né, que eu gosto dos filmes, né Mais sobre os filmes mesmo, um pouquinho, só pra iniciar um pouco essa série, um pouco, de vídeos assim Primeiramente, todo mundo sabe que os filmes da Marvel não tem uma comparação com os filmes da DC E olha que eu não sou Marved, hein Eu não sou Marved, mas eu sou dos dois Eu posso, sou de entremeio, né, sou centrão nessa parte aí Eu não sou nem Marved, nem DC Nauta Mas eu acho que os filmes da Marvel são melhores Se qualquer um concorda, né, qualquer um Acho que até alguns DC Nautas concordam nisso, mas... Fazer o que? A Marvel conseguiu planejamento de 10 anos aí de filmes, né Estava planejando aí a fase 4 agora E, pô, estou super empolgado, super empolgado para Homem-Aranha 3 Doutor Estranho 2 Que são filmes que se interligam, né Teoricamente, né Todos os filmes da Marvel se ligam Mas eu acho que esses dois filmes vão ter ligação especial Mas eu acho que também é um filme do Pantera Negra 2 É um filme, tipo, né É um filme que rypa, né Rypa muito E eu acho que, que... Todo filme da Marvel, assim, é rypa do seu estilo Mas, é... Black Panther... Black Panther... Eu não sou muito bem em inglês Mas, é... Pantera Negra também rypa muito Com certeza É, pô... Todos os filmes, inclusive as séries também do Loki Eu não estou assistindo Arif, né Porque eu não tenho mais Disney Plus Mas, muito, estou andando a assistir Wandavision Falcão, Estadão Internal, pô... São séries espetaculares Mas, gostei Gostei demais de ter assistido É, pra mim, o melhor filme da Marvel é... É, Infinito Ou, talvez, Ultimato Briga Eu não sei qual é a melhor É... Eu não me decidi ainda Um dia talvez eu possa trazer pra vocês Na conclusão mais fixa Que é Infinito e Ultimato São os dois melhores Todo mundo sabe Eu falei o óbvio, né Mas... Tem que decidir um desses dois, cara Eu não consigo decidir Eu não consigo decidir qual filme é o melhor Pô... E a Infinita veio com Um bagulho lá de... De surpresa, né Que ninguém acha que o vilão vai ganhar no final Um filme de herói, né E aí, surpreende E... Um dia também eu vou contar a história pra vocês De como eu comecei a assistir E... É... Como é que é minha história assistindo Esses... É... Filmes da Marvel, a DC Como é que é minha história Como eu comecei a gostar E que ano e que data É... A DC tem capacidade Mas foi bom o filme Eu achei bom Só teve alguns... Algumas incoerências lá Mas... Pô... Eu... No geral eu gostei E... Pô... A DC também tá... Naçando aí Aquaman 2, né Acho que é o ano que vem Se não me engano Ou no outro ano Não sei Mas já tá produzindo Já saiu até a imagem Já... Já vi Pô... Esse filme é bom Mas pra mim Eu gostei de um Gostei demais E os dois tem tudo Pra ser bom também Eu... A não sei que a DC cague Também que ela faz Com alguns filmes aí Mas... Acredito que não vai não Acredito que tem... Ali o Jason Amor É um... É um bom ator E não vai deixar Não vai deixar de desejar Pô... Também tem o Top 4 ano que vem Na Marvel também Pô... Eu... Mas assim... Eu... Meu... 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 Meu Super Mario favorito é... 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 Mas assim... Talvez um vídeo eu traga Que é o meu Super Mario favorito aí Qual que eu mais gosto assim Tipo... Me traga também O meu filme solo Que eu mais gosto também Pô... Desse foi o vídeo Tamo junto Deixa o like Tamo junto Compartilhe Comente Falou é nóis